Agora o Deus que faz você frutificar no deserto. Eu vou te mostrar uma árvore, uma rocha. A rocha não consegue matar e deter a árvore. Pega um galho de árvore ou pega um tronco de árvore e bate na rocha. Ela nem se incomoda. É capaz de você arrebentar o tronco que você está batendo na rocha. Agora quando a planta nasce, quando a árvore nasce e tem uma rocha em cima, ela racha a rocha e sobressai. Estou falando de você. Quando você estiver atravessando lutas, os problemas que são insuperáveis, as lutas que você não tem poder, saiba que o Senhor que te sustenta e te alimenta vai te dar poder. Nem que tenha que dividir a rocha. Mas ela não vai poder deter você. Ela não vai poder parar você. A luta pode ser grande, maior do que nós, mais forte do que nós. Mas vai dar pra sair, sai, 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 sai. Não quer sair, eu vou romper. Vai arrebentar, mas eu vou sair do outro lado. Nada vai te parar. Nada. Por mais poderosa que seja, por mais terrível que seja, nada vai te parar. Você vai romper. Eu sou profeta de Deus pra tua vida. Você vai romper. Você está pensando que isso aí vai te destruir? Você veio aqui com um problema que você não sabe nem como é que vai ser. Então Deus está me usando pra dizer, você é isso aí, ó. Você vai romper. Você vai romper. Você vai romper. Você vai romper. Eu estou declarando na autoridade da palavra do que eu acabei de pregar. Nada vai deter você. Você vai romper.